Deixa seu ex pra lá, lá, lá Quer curtir então vem pra cá, cá, cá Hoje cê vai rebolar, lá, lá A noite inteira sem parar De segunda a segunda, som tocando E tu mexendo a bunda Foda-se o seu ex, ele nunca quis você Ele só liga pras puta Posso virar rei, faço tudo que ele nunca fez E tu vai ser feliz, vou te levar pra Londres Então vem dançar, beijar E chama suas amigas pra beber Tomar uma roda de gin e vodka, sei lá Todo dia a dia de chapar Deixa seu ex pra lá, lá, lá Quer curtir então vem pra cá, cá, cá Hoje cê vai rebolar, lá, lá A noite inteira sem parar Faz assim, cê liga pra mim Toda vez que tiver afim A gente pira e toma um lean Não sou funkeiro, mas deixa o bigozinho Cê me chamando, eu vou aí Faço tudo que ele não fez pra ti E não dou golpe, não dou golpe Do vídeo cê vim festar aqui Vou sempre te amar e te deixar feliz DJ metendo louco na brisa O som estralando alto na pista Deixa seu ex pra lá, 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 lá Quer curtir então vem pra cá, 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 cá Hoje cê vai rebolar, lá, lá A noite inteira sem parar, lá, lá, lá Deixa seu ex pra lá, lá, lá Quer curtir então vem pra cá, 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 cá Hoje cê vai rebolar, lá, lá, lá A noite inteira sem parar, lá, 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 lá E chama suas amigas pra beber, tomar Uma rodada de jinho, pode passear Todo dia a dia eu te chamar